Como vai vocês, mano? Quem tá aqui falando é o PCC Siqueira, diretamente aqui do pavilhão 6, tá ligado? E tô fazendo aqui, estranhando o meu vlog mesmo, porque tem duas coisas que nós não vivem sem aqui no escadeão, mano. Cigarro, né? E celular. Porque cê sabe como é, né? Aqui na cadeia, se tu não tem teu celular, mano, é como se tu não fosse um... Peraí, vou atender aqui. Alô, mãe? Coé, mãe? Já falei pra senhora não ligar durante as gravações do meu vlog, mano. Mas tem umas coisas aqui na prisão que eu não entendo, mano. Por que banho de sol? Qual é que é dessa mentira aí, mano? Se o sol não molha, acho que tá mais pra uma seca de sol, né, irmão? O Natal na cadeia também é muito louco, mano. Peru só na hora do banho. Não tem ceia, tem cela. Inclusive eu fiz aqui a nova tatuagem, mano. Que é a tatuagem da fórmula do cigarro, tá valendo? Que é das coisas mais importantes pra nós, nossa moeda de troca. É muito louco o que se pode fazer com simples celular. Você pode mandar mensagens ameaçadoras ou passar aqueles trotes que já estão manjados, né? Cadê a criatividade, né, galera? É isso aí, vou ficando por aqui, meu primeiro vlog. Que agora eu tenho que ir ali fazer relações com o rapaz do outro pavilhão que me dá dois cigarros pra isso. Coisas de cadeia, né, meu? Poxa vida, esse é o vlog do PCC Siqueira. Não perda o próximo capítulo. André, para de ser panguão, entendeu? Chega na mina que você é sujeito homem. Chega nela e fala aí, gata, tô afim do ser. Dá logo um beijo, entendeu, moleque? E... E aí, Bruno, tá firmão? Salve, salve. Aqui é o 13. Mandando um alô aí pro pessoal da reportagem aí. E o motorista gordinho. E sem cultura de macaco, entendeu? E pro gordinho, sem cultura. Aquele safado. É isso mesmo. Isso aí.